Eu venho vindo de uma coerência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento porque ninguém me espera Tocando a goiada, ui, 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 ui Cortando a estrada, ui, ui, ui Cortando estranho Toque o berrante, com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente que o Clarita os alterosa Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro, que essa reza é perigosa Olhe na janela, ué, 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 boi Que linda donsela, ué, boi Olhe na janela, ué, 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 boi Que linda donsela Sou boiadeiro, minha gente o quer guiar Deixei o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada, quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei na emina Ela é culpada, ué, 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 boi De eu viver nas estradas, ué, ué, boi Ela é culpada, ué, 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 boi De eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chibu Bento corre lá Lá se o mestício salve ele das piranhas Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Destino a Goiás, ué, 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 boi Deixei Minas Gerais, ué, ué, boi O destino, ué, boi As alunas, ué, ué, boi Deixei Minas Gerais, ué, boi